O que é o Ouvinte Mundial? O que é o Ouvinte Mundial? O programa Reflexões sobre Jesus com Nilson Antônio Brenna Para você conhecer as verdades, os ensinamentos e as orientações de Jesus Olá, bom dia, eu sou Nilson Antônio Brenna, biólogo brasileiro Hoje é o dia 24 de dezembro, véspera de Natal Estamos aqui ao vivo, aqui na Rádio Mundial Agora são 9h31 e o tema do programa de hoje Nós vamos falar sobre o amor ao próximo, tá certo? Muito bem, antes de mais nada deixa eu te dizer Que se qualquer coisa que eu te disser aqui estiver em contrário Ao que o próprio Senhor Jesus disse Considere errado esse algo que eu te disser, tá certo? E outra coisa, tudo o que eu disser aqui não é para você pensar Que é para outras pessoas Que é para fulano, que é para fulana Que é para ciclano, para ciclana Não, 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 tudo o que eu disser aqui é para você mesmo É para você fazer uma reflexão de você com você mesmo De você com você mesma, tá certo? Então, para clareza, eu reafirmo Este programa não é para outras pessoas Este programa é para você Muito bem Veja só, nesta véspera de Natal Onde nós lembramos o nascimento de Jesus, tá certo? Eu vou começar citando aqui As palavras que encontramos no Novo Testamento No Evangelho de João, capítulo 1, versículos 1 a 5 Falando sobre a criação de tudo quanto existe Que diz assim No princípio era o Verbo E o Verbo estava com Deus E o Verbo era Deus Ele estava no princípio com Deus Todas as coisas foram feitas por Ele E sem Ele Nada do que foi feito se fez Nele estava a vida E a vida era a luz dos homens E a luz resplandece nas trevas E as trevas não a compreenderam Tá certo? Vou repetir para vocês Estamos olhando aqui o Novo Testamento Evangelho de João, capítulo 1, versículos 1 a 5 Falando sobre a criação de tudo quanto existe Vou repetir, olha que bonito No princípio era o Verbo E o Verbo estava com Deus E o Verbo era Deus Ele estava no princípio com Deus Todas as coisas foram feitas por Ele E sem Ele Nada do que foi feito se fez Nele estava a vida E a vida era a luz dos homens E a luz resplandece nas trevas E as trevas não a compreenderam Veja só o que diz Logo à frente no versículo 14 Agora, ainda no Evangelho de João Tá certo? Capítulo 1 Agora no versículo 14 Falando sobre Jesus E o Verbo se fez carne E habitou entre nós E vimos a sua glória Como a glória do unigênito do Pai Cheio de graça e de verdade E o versículo 18 diz Deus nunca foi visto por alguém O Filho unigênito que está no seio do Pai Esse o revelou Então, repetindo aqui sobre Jesus Nós estamos aqui na véspera do Natal Onde lembramos o nascimento de Jesus Então, veja o que diz o Evangelho de João E o Verbo se fez carne E habitou entre nós E vimos a sua glória Como a glória do unigênito do Pai Cheio de graça e de verdade Deus nunca foi visto por alguém O Filho unigênito que está no seio do Pai Esse o revelou Eu gostaria que você percebesse Que a vinda de Jesus à Terra Foi o fato mais importante Que já aconteceu neste mundo Desde a própria criação do mundo Não é verdade? Além da própria criação do mundo O fato maior que já aconteceu historicamente Foi a vinda de Jesus aqui na Terra Por mais importante que sejam Os inúmeros eventos históricos Que sucederam em toda a história terrestre Certamente nenhum fato já é mais importante Do que Jesus ter vindo à Terra Está certo? Então, veja só E se Jesus nasceu entre nós E sendo Jesus quem nos revela a Deus Acredito que uma das coisas mais importantes Para lembrarmos no Natal É que devemos então cumprir os mandamentos de Jesus Porque foi por esse motivo que ele veio à Terra Para nos ensinar Para nos tirar das trevas Para nos tirar do erro e do pecado Está certo? Então, Jesus como nosso amigo Como nosso mestre Antes de mais nada, não é verdade? Mas como nosso amigo Ele espera também que nós compramos os seus mandamentos Para que nós possamos Ir abandonando o erro E nos livrando E nos livrando das amarras Do pecado e do erro que nos prendem aqui Está certo? Os dois maiores mandamentos de Jesus Nós encontramos em Mateus 22 Versículos 36 a 40 Que diz assim Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus disse-lhe Amarás o Senhor teu Deus De todo o teu coração E de toda a tua alma E de todo o teu pensamento Este é o primeiro e grande mandamento E o segundo, semelhante a este, é Amarás o teu próximo como a ti mesmo Destes dois mandamentos Dependem toda a lei e os profetas A nossa reflexão de hoje Será sobre este segundo mandamento de Jesus Amarás o teu próximo como a ti mesmo Amarás o teu próximo como a ti mesmo Este mandamento nós também encontramos Com outras palavras de Jesus mesmo No Evangelho de João, capítulo 15, versículo 12 Que diz assim O meu mandamento é este Que vos ameis uns aos outros Assim como eu vos amei O primeiro fato importante Disso tudo é você perceber Que essas palavras de Jesus Nos deixam um mandamento Uma ordem para cumprir Olha o que Jesus diz O meu mandamento é este Que vos ameis uns aos outros Assim como eu vos amei Jesus é o nosso amigo Mas antes de mais nada Ele é também o nosso mestre Jesus é o filho unigênito de Deus Que nasceu entre nós Não é verdade? E veja só Deus nunca se revelou a ninguém Mas por intermédio de Jesus Nos foi revelado Deus Então veja só Não tem nada mais importante do que isso para você Você percebe? Então nós temos por obrigação Cumprir este mandamento de Jesus Que diz O meu mandamento é este Que vos ameis uns aos outros Assim como eu vos amei Perdão Perceba que não é uma recomendação de Jesus Ou uma sugestão de Jesus É uma ordem de Jesus Vou repetir o que Jesus diz O meu mandamento é este Que vos ameis uns aos outros Assim como eu vos amei Perdão Eu gostaria inclusive Que você Não visse apenas Como uma ordem Embora seja uma ordem de Jesus É claro Mas que você percebesse Que é um ensinamento também de Jesus Para que todos nós possamos ser felizes Para que nós possamos ser felizes Em nossa família Para que nós possamos ser felizes Em nosso bairro Em nosso emprego Em nossa cidade Não é verdade? No país No mundo Não é verdade? O mundo precisa de paz Nós precisamos Seguir o que fala Jesus Você não acha? Veja só Mas como que nós vamos concretizar Este amor em atos Este amor para com o próximo? Porque Precisamos compreender Como que Jesus Está nos explicando Amar é um sentimento Muito elevado Nós conhecemos Certamente Você conhece Todos nós sabemos Que o amor da mãe Pelo filho Por exemplo É um exemplo Muito bom Deste amor sublime Não é verdade? Mas como é que nós Na vida diária Nosso dia a dia Podemos fazer Para amar ao próximo Dessa maneira que Jesus Está nos exortando Como que nós podemos? Talvez Uma das primeiras coisas Que nós devamos pensar Para que possamos amar ao próximo É perceber que o próximo É alguém Como nós mesmos O próximo É alguém como você O próximo Sente dores Igual a você sente O próximo Ele sente prazer Nas mesmas coisas Que você sente Está certo? O próximo Se alegra Pelas mesmas coisas Que você Então a primeira coisa Para você É poder pensar Em amar o próximo É perceber Que o próximo É alguém Como você mesmo Está certo? Então a partir de agora Comece a ver O próximo Como alguém Como você mesmo Antes de prosseguir Deixa eu dar alguns Recadinhos pra vocês Aqui Primeiro aqui Eu quero dar um abraço Pra todo o pessoal De Jundiaí Cidades próximas Região Onde a audiência Da Rádio Mundial É muito grande Um grande abraço A toda Jundiaí Todas as cidades Próximas da região Abraço também A você que está Ouvindo a Rádio Mundial Pela FM 95,7 Ou em qualquer canto Do planeta Pelo site www.radiomundial.com.br O meu abraço Aqui de Nilson O primeiro recadinho É que você pode assistir Grátis Minhas palestras Completas Em meu canal Do Youtube Essas palestras Que eu estou fazendo Aqui na Rádio Mundial E outras Que eu já tenho Lá no meu canal Do Youtube Você vê lá Essas palestras Completas Gratuitas Sobre Jesus E também Sobre reflexões Presentes na Bíblia www.youtube.com Barra Nilson Brenna Gostaria de te recomendar A palestra Caminho para os jovens Para que você Que é jovem Não se perca na vida Esta palestra É muito importante Ela é no canal do Youtube Caminho para os jovens Tenha você Seja você jovem Você Que gostaria De ter um conselho De um pai Tá certo Você Que tem pai e mãe Mas gostaria De um conselho Adicional Tá certo Ou você Que às vezes Tem a mãe Mas não tem um pai Gostaria de um conselho De um pai Veja essa minha palestra Caminho para os jovens Ou você Que por qualquer razão Não tem nem pai Nem mãe Tá certo E gostaria de conselhos Para seguir a sua vida Para que você Seja feliz no mundo Veja minha palestra Caminho para os jovens Lá no Youtube Tá certo E tenha você Que idade for Nunca é tarde Para começar O segundo recadinho É que alguns dos livros Que eu escrevi Estão grátis Em formato PDF No meu site www.nilsonantoniobrena.com.br Quais livros eu escrevi Eu escrevi o livro A chuvasque E os seus efeitos Sobre as florestas O livro está na segunda edição Também está grátis lá O livro Câncer Sugestões de pesquisas científicas Para a sua cura Onde apresento 72 sugestões De pesquisas científicas Para a cura do câncer É um livro Destinado a médicos E a biólogos Esse livro Tá certo A químicos A quem tem um laboratório Para poder pesquisar A cura do câncer Nesse livro Também eu falo De duas possíveis Sugestões Que ajudariam talvez muito A encontrar a cura do câncer Uma que seria Através do ato de perdoar E outra que seria Através do uso do limão Tá certo Mas não tem nada comprovado É um livro Destinado a pesquisa científica Tá certo Livro que já está na quinta edição Sou também autor do livro Como parar de fumar Dois métodos para abandonar o cigarro É um livro que já está na quinta edição Esse livro Está grátis Em PDF Lá no meu site Basta clicar e baixar Não tem que fazer nenhum cadastro Tá certo É um livro em formato gratuito E você É na quinta edição Esse livro também traz Um apêndice com o brócolis Que pode ajudar As pessoas que já desenvolveram Enfisema pulmonar De POC Para a qual a medicina Não tem cura ainda Mas o brócolis Poderia ajudar Os pulmões De quem já fumou muito E já desenvolveu O enfisema Tá certo Outros de meus livros Estão à venda Nas livrarias Cultura Saraiva Amazon No meu site Você tem os links lá Tá certo O terceiro recadinho É que eu dou aulas particulares Para estudantes Pela internet E pelo Skype Nas matérias de língua portuguesa Matemática E ciências Do ensino fundamental Me contrate Como professor particular Enviando um e-mail Para nilson.a.brenna.gmail.com O quarto recadinho É para você Que é dono de algum colégio Aqui em São Paulo Capital Eu ainda tenho Algumas aulas disponíveis Para 2018 Eu sou professor De biologia Para o ensino médio E de ciências Para o ensino fundamental 2 Se você deseja Me contratar Por favor Mande um e-mail Para mim lá nilson.a.brenna.gmail.com Muito obrigado Outro recadinho É que você pode Me contratar Para dar uma palestra Em sua escola Empresa Associação Sindicato Entidade de classe Hospital Áudio e televisão Etc Se você quer ter Nilson.a.brenna.gmail.com Ao vivo Aí na sua empresa Na sua escola Me contrate Tá certo Você pode escolher temas Que eu tenho lá no Youtube Tá certo Ou outros temas Como por exemplo Prevenção de acidentes no trabalho Doenças sexualmente transmissíveis Como parar de fumar Etc Me contrate Como palestrante Para a sua empresa Para a sua escola Para o seu hospital Através do meu e-mail nilson.a.brenna.gmail.com Outro recadinho É para você Que tem um comércio Uma indústria Em Jundiaí E cidades próximas Eu posso anunciar A sua empresa Como patrocinadora Aqui no meu programa Se você me mandar Um e-mail Ainda nessa semana Pode ser que no próximo domingo Eu já possa colocar A sua empresa no ar Aqui Tá certo Por um preço Muito pequeno Você pode estar aqui Na rádio também Tá certo Então solicite pelo meu e-mail nilson.a.brenna.gmail.com E o último recadinho É para você Que é ouvinte Que gostaria De ser um mantenedor Deste programa E de outras atividades Que eu realizo Se você deseja Fazer uma doação Veja como Em meu site www.nilsonantoniobrenna.com .br Vamos continuar Com o tema de hoje Aqui Onde estamos refletindo Sobre o amor ao próximo Tá certo Sobre as palavras De Jesus Tão lindas Que nos diz O mandamento De Jesus Para nós cumprirmos Para nós obedecermos Que diz assim O meu mandamento É este Que vos ameis Uns aos outros Assim como eu Vos amei Veja só Então nós estávamos Dizendo para você Que uma das primeiras Coisas para que possamos É começar a manifestar Amor pelo próximo É tomar consciência Que o próximo É com alguém Como você mesmo Se você pisar no carro Do outro Vai doer igual Que quando alguém Pisar no seu carro Então a primeira coisa É você tomar consciência De que o outro É alguém como você mesmo Tá certo É Veja só Que É Qualquer coisa Que você faça Que traga Sofrimento Ao próximo Estará fazendo Você descumprir Este mandamento De Jesus Porque se você Fizer o próximo Sofrer Por qualquer motivo Significa que você Não está Amando ao próximo E está Desrespeitando Jesus Então Uma outra coisa Para você fazer É começar A analisar A si mesmo A si mesma E ver quais são Os seus atos diários Se eles estão Fazendo alguém Sofrer Direta ou indiretamente Porque fazer o próximo Sofrer Não é amar ao próximo É descumprir O mandamento De Jesus Que diz O meu mandamento É este Que vos ameis Uns aos outros Assim como Eu vos amei O sofrimento Que você pode Causar ao próximo Pode ocorrer De várias maneiras Eu vou te dar Algumas dicas Com ofensas Com palavras Ofensivas Subtraindo Alguma coisa Do próximo Roubando o próximo De alguma maneira Fazendo coisas Que beneficiam A você Mas que ao mesmo Tempo causam O sofrimento De outrem Etc Roubar o próximo Pessoal também Não é só roubar Pegar o dinheiro dele Não é só isso Que é roubar Roubar muitas coisas É roubar Imagina por exemplo Um empregado Que está no trabalho Fazendo cera Vendo o tempo passar Esse empregado Está roubando O dinheiro do patrão Porque ele não está trabalhando Ele foi colocado Para trabalhar Você percebe E se você não Trabalha direito O que acontece A sua empresa Começa a ir mal Comece a falência Nós temos o que? Desemprego O que nós temos Nesse país Desemprego Então Veja só Que as consequências Vêm E da parte do patrão Você tem empregados bons Você tem empregado Que leva a sua empresa Nas costas Você paga um falho justo Para o seu empregado Se você não paga Você está roubando O seu empregado Então veja que a palavra Roubar ou subtrair É muito ampla Nós temos que fazer Uma análise Uma análise diária Dos nossos atos Está certo? Porque nós temos que Cumprir os mandamentos De Jesus Senão você não Fica ligado a Jesus Está certo? Então Como eu estava dizendo Os primeiros passos Para você caminhar Para desenvolver amor Pelo próximo É tomar consciência De que o próximo É alguém igual a você E o segundo passo É que você precisa Respeitar O próximo Da mesma maneira Que você precisa ser respeitado Você também precisa Respeitar o próximo Amar o próximo Amar o próximo Amar o próximo Também passa Antes Pelo fato De nós Compreendermos O próximo Se nós Nos colocarmos No lugar do outro Em qualquer situação Conseguiremos compreender Por que este outro Está agindo De uma determinada forma Por exemplo Vamos dar uma situação Concreta Para que você possa Compreender Imagina as vezes Que um amigo seu Um familiar seu Alguém no seu serviço Ou um filho Uma filha Ou seu marido Ou a sua esposa Está visivelmente Nervoso Por exemplo Alterado Por algum fato Que causou aquilo Que você desconhece Não é verdade E por exemplo Essa pessoa Que está nesse momento De nervoso Por exemplo Agindo de uma maneira Alterada Ele não está Em condições Por exemplo De conversar De dialogar Essa pessoa Que está com esse nervoso Com algum problema Que você não sabe Que é Não é verdade A nossa reação Muitas vezes Quando nós somos maltratados É reagir também Com grosseria Não é verdade Isso é um erro Muitas vezes Não devemos agir Com mansidão Não é verdade Mas Nossa A atitude Infelizmente Se você agir Com grosseria Que já estaria Também esculpindo Outro mandamento De Jesus Não é verdade Veja só Que vendo agora Sobre uma outra ótica Você Não está Percebendo Que o outro Está passando Por um mau momento Então Então é muito importante Que você haja Com inteligência E se coloque No lugar do outro E veja que Se você passasse Aquela mesma situação Que o outro Está passando Talvez Também você agir Da maneira Que ele está agindo Não é verdade Então é bom Você esperar Aquele nervoso Passar Esperar Um melhor momento Para você poder Conversar De maneira Lógica Racional Com aquela pessoa Tá certo Então Nunca devemos Ser igualmente Rudes Mas sim Ser pacificadores Agir com inteligência Tá certo Vamos buscar Compreender O próximo Se você começar A se colocar No lugar do próximo Você buscar Compreender o próximo Você já está Abrindo o caminho Para poder amar O próximo Amar o próximo É uma coisa Muito elevada Como eu disse No início Tá certo Então veja só Na verdade Se você já está Buscando Compreender O próximo Isso já é Um ato De amor Você já começou A amar o próximo E estará seguindo O que Jesus diz O meu mandamento É este Que vos ameis Uns aos outros Assim como eu Vos amei Então Veja só Que nós não temos Outro caminho A seguir A não ser Amar ao próximo Uma outra maneira De desenvolver E praticar O amor ao próximo É perdoando Os erros Deste próximo O que também Já é outro O mandamento De Jesus Na verdade Como eu disse Em outra palestra Aqui Todos nós Cometemos muitos erros E precisamos Do perdão De Deus Não é verdade Então por que você Também não pode Perdoar o próximo Se nós também Precisamos Do perdão De Deus Então Quando você Perdoa alguém Você dá vida A essa pessoa Perdoar Gostaria que você Percebesse Aumenta a sua sensibilidade Usa a sua inteligência Perdoar É dar vida Se você não perdoa Aquela pessoa Fica travada Ela fica morta Quando você perdoa Você dá vida Você percebe Palestra O que acontece Perdoar É amar ao próximo Tá certo Eu tenho uma palestra Completa sobre o perdão Lá no meu canal Do Youtube Uma outra maneira De você também Desenvolver O amor ao próximo Através da compaixão O que é compaixão? É você se colocar No lugar Daquele que está Sofrendo Tá certo Você compreender O motivo Como a dor A dor é terrível Seja por qualquer motivo Tá certo Seja de que natureza for Física Espiritual Emocional Então Praticar a compaixão É um ato sublime Lembre-se sempre De praticar a compaixão Tá certo Uma outra maneira De praticarmos O amor ao próximo Através da caridade A caridade É É você É doar É alimentos Roupas Para quem necessita Isso é caridade É claro que é caridade Mas a caridade É muito mais do que isso A caridade também é Por exemplo Você Perdoar Quem não consegue Se modificar Nesta encarnação Tá certo Que a pessoa Tenta até se corrigir Mas ela não consegue Todos nós Estamos evoluindo E vamos chegar A uma evolução Paulatinamente Mas isso demora Várias encarnações Tá certo Você sabia que Jesus Fala sobre a encarnação Nilson Jesus fala sobre a encarnação Sim Jesus fala Jesus fala Os discípulos perguntam O Senhor O Senhor é Elias Veja lá em Mateus Versículos 12 e 13 As pessoas pensam O Senhor Jesus O Senhor é Elias Que Elias era um profeta Que ia voltar Jesus não diz Jesus diz Não Elias já veio Elias já veio E não foi reconhecido Elias era João Batista Se Elias era João Batista Então Elias era o que? A reencarnação De João Batista Então Jesus fala Sobre a reencarnação Lê a Bíblia com cuidado Tá certo Sim Então perdoar É um ato de amor Mesmo quando o outro Não consegue se arrepender Perdoe Você estará amando ao próximo Tá certo Então se Deus nos deu Um mandamento tão lindo Veja só O meu mandamento é este Que vos ameis Uns aos outros Assim como eu vos amei Que ordem tão maravilhosa Às vezes nós temos Trabalhos difíceis De executar aqui na terra Não é mesmo? Mas veja Que mandamento Tão maravilhoso Não é verdade? Que fácil de cumprir Não é verdade? Então você está esperando Você está esperando o que? Para cumprir uma ordem Tão maravilhosa dessa Não é verdade? O meu mandamento é este Que vos ameis uns aos outros Assim como eu vos amei Na parte de Jesus Não é verdade? Jesus nos dizendo isso O meu mandamento é este Que vos ameis uns aos outros Assim como eu vos amei Que ordem tão maravilhosa De cumprir Não é verdade? Bom Finalizando aqui o programa Quero deixar para você Três mensagens Primeira mensagem Jesus te ama Muito mais Do que você pode compreender Segunda mensagem Jesus te ama Muito mais Do que você pode compreender Terceira mensagem Olha só, hein? Jesus te ama Muito mais Do que você pode compreender Até domingo que vem 9h30 Abração Feliz Natal Doações? Eu sou Nilson Antônio Brenna Biólogo brasileiro A produção e a divulgação Destes meus vídeos Apresenta um custo monetário Para que um número maior de pessoas Possa tomar conhecimento E assistir estes meus vídeos É preciso que eu pague Pela sua divulgação Assim, a doação que esteja Ao seu alcance Será muito importante Para que um número maior de pessoas Possa conhecer os ensinamentos De Jesus e da Bíblia Através destes meus vídeos Você pode ser um mantenedor Da produção e divulgação destes meus vídeos Bem como de outras atividades Que eu realizo Como palestras grátis Em diversas instituições Assim, você pode ser um mantenedor De todas estas atividades Depositando a quantia que estiver ao seu alcance Na conta que você vê na tela Se você puder depositar apenas um real Será muito importante Para que estes trabalhos Possam continuar Assim, deposite qualquer valor Na conta a seguir Em meu nome Nilson Antônio Brenna Banco do Brasil Agência 8525-1 Conta corrente 2514-3 Repetindo Banco do Brasil Agência 8525-1 Conta corrente 2514-3 Palestras grátis Eu sou Nilson Antônio Brenna Biólogo brasileiro Eu profiro palestras grátis E você pode me solicitar Para proferir uma palestra ao vivo Em sua empresa Clube Associação Sindicato Uma palestra grátis Em sua escola Faculdade Universidade Hotel Hospital Emissora de rádio Emissora de televisão Etc Eu apresento palestras grátis Sobre Jesus e a Bíblia Sagrada Chuva ácida e os seus efeitos Efeito estufa Aquecimento da terra E mudanças climáticas Como parar de fumar Palestra grátis Doenças sexualmente transmissíveis Saúde e qualidade de vida Etc Você também pode escolher Entre os temas Que você já me viu Apresentando Aqui pela internet Ou se desejar Sugerir um novo tema E eu verificarei A possibilidade De criar uma palestra Sobre o assunto Que você necessita Caso deseje Uma palestra grátis Comigo Nilson Antônio Brenna Ao vivo Em sua instituição Por favor Envie um e-mail Para Nilson.a.brena Arroba Gmail.com Informando Primeiro O nome da instituição Segundo O local Onde a palestra Será proferida Terceiro A quantidade De espectadores Que assistirão A palestra E quarto O tema desejado Será um prazer Muito grande Poder proferir A palestra Que você necessita Para o grupo De pessoas Que você deseja Aguardo Seu contato Muito obrigado Eu sou O biólogo Brasileiro Nilson Antônio Brenna Eu sou Autor De livros E os meus livros Estão à venda Nas melhores Livrarias Como Amazon Livraria Cultura Saraiva E outras Alguns Destes meus livros Também Estão grátis Em formato PDF No meu site www.nilsonantoniobrena.com.br Eu, Nilson Antônio Brenna Biólogo brasileiro Sou autor do livro A chuva ácida E os seus efeitos Sobre as florestas Este livro Tem um apêndice Que fala Das consequências Da chuva ácida À saúde humana E Um segundo apêndice Que trata Do efeito estufa Aquecimento da terra E mudanças climáticas Este livro Já está na segunda edição Revista e ampliada Eu, Nilson Antônio Brenna Biólogo brasileiro Também sou autor do livro Como parar de fumar Dois métodos Para abandonar o cigarro Este livro Tem um apêndice Para você conhecer Seu aparelho respiratório E um segundo apêndice Que trata sobre a brócolis Onde pesquisas científicas Afirmam que ela pode diminuir Os danos aos pulmões Dos fumantes E pode dar, inclusive Uma ajuda muito importante Para aqueles que já desenvolveram A DPOC Doença pulmonar Obstrutiva crônica Mais popularmente conhecida Como enfisema É um livro Que já está Na quinta edição Revista e ampliada Eu, Nilson Antônio Brenna Biólogo brasileiro Também sou autor do livro Câncer Sugestões de pesquisas científicas Para a sua cura Neste livro Eu apresento 72 sugestões De pesquisas científicas Para se buscar A cura do câncer É um livro Destinado a médicos A biólogos A químicos Enfim A todos aqueles Que tenham um laboratório A mão E que possam buscar A cura científica Para o câncer Neste livro A última sugestão Eu apresento Um possível resultado positivo Com o uso do limão Ou com o ato De perdoar Mas que não tem Nenhuma comprovação E necessita De pesquisas científicas Para a verificação Tá certo? É um livro Que já está na quinta edição Revista e ampliada Eu, Nilson Antônio Brenna Biólogo brasileiro Sou autor do livro A Santíssima Trindade E a Astrologia Este livro Teve a sua segunda edição Revista e ampliada Publicada em 2018 Nesta obra Eu trago novas E importantes explicações Sobre a Santíssima Trindade E falo De uma possível Relação da Astrologia Com a Santíssima Trindade Inclusive Trazendo A explicação Sobre cada signo E seu respectivo aspecto Da Santíssima Trindade Jesus te ama Muito mais Do que podes Compreender Jesus te ama Muito mais Do que podes Compreender Jesus te ama Muito mais Do que podes Compreender Eu sou Nilson Antônio Brenna Biólogo brasileiro Estou presente Nas redes sociais Como Facebook Youtube E outras Nestes canais Eu apresento Minhas palestras Completas Sobre mensagens Religiosas Jesus E a Bíblia Sagrada Saúde Saúde E qualidade De vida Educação E meio ambiente Também palestras Sobre sistema operacional Linux Linux Debian Linux Ubuntu E muitos outros temas Muito obrigado Por você ter escolhido Este vídeo Para assistir Se você gostou Do vídeo Lembre-se De curti-lo E compartilhá-lo Lembre-se Também De se inscrever Neste canal Mais uma vez Muito obrigado E Caso Mor FEU De curti-lo Emni De curti-lo De curti-lo De curti-lo O que é isso?